O MAKEDOWN aqui, começando mais uma matança pra vocês aqui de M1014, pegamos o primeiro, pegamos o segundo presunto aqui... Eita porra, eita porra, não morreu caraca. Acabou a bola, acabou a bola. Oh não, oh não. Eita porra, o terceiro aqui. Caralho, quase morrendo. Tem cara ali, tem cara ali, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê o vagabundo, cadê o presente? Vai ter um presente ambulante, cadê o presente ambulante? Opa, né. Clicou, o Freirei nem clicou, só chora, só chora quem clicou. Caralho, cadê, cadê? Precisou de uma vida, a munição não vai relaxar. Vamos continuar aqui rushando aqui. tem que parar aqui, olha, ela tá forte, declara, vamos para ele, avistei um presunto, opa, opa, eu já errei, matou, matou mais um, opa, presuntos avistados, reta da, opa, já era presunto, nem clicou, nem clicou, tá chora, tá chora, só chora, que eu vou, que eu vou zerar todo mundo, já tenho que passar mais um presunto vítreo aqui, sacou, ah, tamo lendária, tamo massacrando aqui, o Mike todo aqui, vamos dar uma ruxadinha, que a gente nos arruma mais aqui, eita, porra, eu queria ver o que eu vou, opa, já era, deitado, não, vixe, nasceu, vixe, nasceu, vixe, 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 quase, quase deu ruim para nós, hein, quase deu ruim, me levando, não sei quantos aqui nessa porra, não mais levando o toro aqui, carangue, eu preciso de vida, velho, eu preciso de vida, preciso dar uma rilada, opa, vamos com seu braço, ô, bulldog, cachorra louca, sei lá, lançaram aqui, não tem nada, liberaram pra ela, eu já pegamos um kill ali, ó, não tem nada, ela tá zerada aqui pra ela, mas nós jogamos mesmo assim, que vida, nós vamos lá, galera, vamos aqui, continuar na ruxada aqui, vamos dar uma bomba aqui, então, cadê, cadê, cadê o presunto, presunto, eu tenho uma onda de recarregar tudo que para, eu vou botar um presunto na rua ali, ó, opa, tá down, tá down, tá down, nem clicou, dá um click, tem presunto aqui, ó, tá bom, já foi também, não clicou também, cara, dá um click, dá um click, tem mais presunto ali, opa, o gozeiro, nem clicou, pera, só chora, só chora, só chora, vamos continuar na ruxada aqui, tá down, morreu, as balas tá acabando, eu matei, eu tenho que fazer a bola 14, opa, ele morreu também, a costinha velho, não é, costinha não, vamos aqui então, pra JTNG aqui agora, que é o meu primeiro headshot, ali só teve vez ali que aconteceu aqui, isso é, o que foi, 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 só tenho essecado pra ela, infelizmente, vamos continuando aqui, vamos lá, a cabeça em pé, ó, depois a cabeça morreu, depois a cabeça morreu, já era, Opa, meu peixe, mostrou a cabeção, já era Opa, don't click, don't click, don't click Nossa, tá de cara lá Eita porra, morremos, sacanagem, tô muito vingado de ser seu otário Vamos aqui então, revivir, 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 revivir Me durei uma mira com cobra pra já ter ninguém, não vai ajudar muito, né Opa, nem clicou o bazooki ali, a bazooki foi pro chão Opa, já era, don't, já era Já era, 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 era Vamos continuar aqui, o que que nós arrumamos aqui Não deu certo, eu vou pegar o que que tá deitado ali, não deu certo Já era, bazooki era Continuando agora aqui com a CZ3A1 Que pra mim é a melhor arma do game aqui Opa, tava roupado, só foi um tiro, só eu louco, axô Epa, ó, nossa, essa arma aqui é muito feia Curti muito ela depois da atualização, viu galera Vamos dois aqui, ó, o cara dando drift aqui Pegamos esse terceiro carinha, dando driftinhozinho ali Opa, quem marca ele, ó Filenciador, nada disso, cara, desmata os caras Os caras na infrunch, opa E vamo aqui continuando procurando a nossa pinta vítima Opa, dá de freio aqui, pera, dá de freio aqui Opa, tem bico aqui, ó Vamo por uma C1, uma C4, isso nasceu E aí, bicho, beleza? E vamo aqui agora com a nossa SKS aqui Puxando aqui, puxando aqui por cima Aqui, sobe, sobe porra, aí, subiu aí Tô louco aí Isso, por exemplo, tá nasceu Vamos matar todo mundo Ele tem que pensar malandar Tô mandando, pegamos o Double Kill já Pera, meu irmão, meu irmão, que é a Rádio Córrego Que por cima, que é a Lâmina Aqui, cadê, cadê? Ah, ó, ó, tá nasceu, por exemplo Ele pegamos, pegamos um Pegamos dois Pegamos três Eita, porra, tamo lendário Nossa, porra, tá mandando Tô mandando, vamos virar pra que Ele vai morrer, pichar essa Double Kill E aí